Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um Poder Pitaco, comentando aí a matéria, a notícia, né? Finalmente confirmado que tanto a Playstation quanto o Xbox não participarão da BGS 2023. O Vinícius Munhoz botou a matéria aqui, inclusive, no Flow Games, né? Tá aqui um abraço para o Vinícius. Em comunicado oficial enviado à imprensa nesta quinta-feira, o Playstation Brasil oficializou que não fará parte da BGS 2023. Em 2022, a marca participou da maior feira de games brasileira, mas dessa vez ficará de fora. No press release, a Sony revelou que, apesar de não estar diretamente por lá com o stand próprio, que sempre figurou entre os maiores do evento junto com o Xbox e Nintendo, estará presente em cabines de terceiros. Confira a justificativa na íntegra. Após avaliação minuciosa, a Sony Interactive Entertainment Playstation decidiu não ter stand próprio no Brasil Game Show em 2023. De toda forma, os fãs que comparecerem ao evento poderão jogar o console PS5 em diversos estandes parceiros. Aí tem lá, Ubisoft, SEGA, Nuvem, Kabum, Logitech, Mortal Kombat e Monster. Portanto, apesar de estar fora do evento, alguns locais da BGS 2023 ainda terão PS5 utilizados como plataforma de jogatina para os fãs que comparecerem por lá. Mas não houve muitos detalhes do que esperar. Possivelmente, jogos da Ubisoft e SEGA, disponíveis para o público jogar, estarão rondando no console da Sony. Playstation e Xbox estão fora da BGS 2023. Desde 2022, a movimentação e participação de eventos físicos tem mudado para grandes marcas no Brasil. No ano passado, o Xbox esteve fora da Brasil Game Show e agora, em 2023, tanto o Xbox quanto o Playstation estarão de fora, sobrando apenas a Nintendo das três grandes publishers de consoles. Infelizmente, não há uma justificativa que explique a ausência de ambas as marcas, mas há algumas possibilidades, como uma janela de lançamentos ruim para trazer games antecipados aos fãs e, possivelmente, conflitos com a organização da BGS, como valores para participar, por exemplo. Como não há explicações concretas, tudo não passa de especulação, mas é fato que a edição de 2023 perdeu mais marcas além da Playstation e Xbox, já que não há a presença de grandes publishers como Warner, Activision, Capcom, Bandai Namco e outras, como vimos no passado. Para o público, a ausência de Playstation e Xbox será sentida na quantia de games para testar. Apesar de ambas as marcas terem mais jogos exclusivos para teste no passado, frequentemente levavam parceiros para dentro, oferecendo títulos third party para testes. Em 2019, por exemplo, Final Fantasy VII Remake estava jogável antes da estreia no stand da Sony. Infelizmente, 2023 poderia ser um excelente período para mostrar o Playstation VR 2 e, possivelmente, até mesmo o Playstation Portal, o portátil da Sony, antecipadamente para o público brasileiro, mas teremos que esperar uma outra ocasião. Então, está aí, confirmação de que não teremos as duas maiores ali no evento. Inclusive, vazou uma parte aí do mapa, das lojas, a gente vê aí quais são os stands. Nós temos aí Kabum, Kalunga, com grandes... A Force One aqui do ladinho da Kalunga, a Alienware, a HyperX, A Nuvem, a Cygames aqui com stands também, a PCIeS. Não sei se esse mapa é o mapa atualizado de 2023, que já teve vazamento, ou é do ano passado. O fato é que é muito difícil justificar uma BGS sem duas das maiores, das três maiores publishers. Temos a Nintendo aí, que está com um stand quase do tamanho da Kalunga, a Kalunga é um pouquinho maior que a da Nintendo, mas vai ser sentido isso aí pela galera. É uma justificativa, inclusive. O Morilove falou, talvez a BGS desse ano esteja mais fraca que qualquer outra edição, mas não tem preço ver meus amigos nas redes animadas, montando conteúdos, cosplays, conseguindo jobs, tudo para aproveitar ao máximo a experiência. Isso que faz o hype para mim. Eu até compartilhei, porque é um evento importante para o Brasil, mas para o mundo, o que é a BGS? Isso fica cada vez mais claro. Eu acho que há um comparativo também, né? Quando a gente fala do alto de mercado de games no Brasil, como o mercado de games no Brasil é hoje o 13º maior do mundo, mas teria potencial para ser o 5º maior do mundo. Mas o que será que atravanca essa nossa possibilidade, né? Ah, mas é o Estado, ah, é o governo, o governo não investe e tal. Eu acho que não é tanto assim. Eu acho que o público brasileiro, a minha percepção, né? O que me parece assim, a empresa, ela olha lá, vê quanto que ela vai ter que gastar para poder participar do evento. Será que esse valor vai rentabilizar de volta em marketing, em consumo, né? E a gente vê aí um país onde existem inúmeras formas ali de lesar essas empresas. Tem muito, muito... Vocês, a maior parte do público conhece aqui, sabe. Quando eu faço no STF, faço lá os vídeos mostrando o que a galera faz. E um na PES, esqueminha para compartilhamento de conta, pagar mais barato, usar VPN para comprar conta, comprar jogo em países onde o dinheiro está mais fragilizado, né? Com inflação, por exemplo, na Turquia ou na Argentina. Usando, e não é só nos consoles, mas também no PC, a galera que fazia muito isso na Steam também, né? Essas formas aí de gastar menos, né? Mas, de certa forma, esse investimento acaba não fazendo mais sentido, né? A empresa chega assim e fala, ué, se a gente gastar, a gente vai ter esse retorno? Não vale a pena, né? Então, como o Murilo colocou ali na matéria, né? Talvez tenha sido cobrado um valor muito alto, né? Para que elas teriam a participação. Talvez elas tenham tentado entrar em acordo com a organização. A gente não sabe, né? Essa é uma informação que a gente não tem. Mas pode ser que ficou muito caro, não vale a pena. Especialmente colocando na ponta do lápis o que vai trazer de retorno para o público. Ter esses, né? Para a empresa ter esse stand, para a empresa. Então, coisas tristes, né? Por exemplo, o Spider-Man 2 não vai estar jogável, não vai dar para jogar. Isso, com certeza, tira um pouco do brilho da Brasil Game Show, né? O Brasil Game Show tinha o potencial para ser um dos top 3 maiores eventos de games do mundo, né? Junto com a Gamescom, junto com a E3 ali, o TGA, The Game Awards, né? Até o Tokyo Game Show aí mostrando também para que venham novos lançamentos e tal. E aí, infelizmente, a gente tem essa notícia aí para apagar um pouco, né? O povo se empolga, acha que o Brasil, ah, vamos conseguir, vamos chegar, vamos chegar até quinto mercado e tal. E, na verdade, caímos de décimo primeiro para décimo terceiro, né? Será que eu, ah, essa percepção que eu tenho de que o público não dá o retorno que a marca espera, que a corporação espera e eles decidem não investir? Ah, será que essa percepção é uma percepção errona? Eu quero saber a opinião de vocês, como sempre, a galera que assiste, né, os vídeos aí no canal, a opinião de vocês é muito importante. Eu vou ficando por aqui e, oficialmente, depois dessa aqui, né, mais uma, mais um motivo para não participar. Infelizmente, esse ano não irei também, novamente, à BGS, porque, pelo que eu estava vendo ali, não tem coisas interessantes o suficiente. Normalmente, eu ia mais para a BGS na Avenida Indy aqui, né, para fazer contato, pegar chars e tal, para fazer conteúdo de jogos indie nos meus canais, né? Mas, na verdade, não está valendo a pena você colocar no ponto do lápis o que gasta para ir para São Paulo, para entrar no evento, para fazer as coisas. Quer dizer, apesar de eu ter entrada gratuita, né, eu tenho a credencial, não vale a pena para mim, então, oficialmente, não vou à BGS. Mas e você? Você vai à BGS? Você está aguardando esse momento? Ou vai deixar de, depois que teve a confirmação que a Playstation não vai, isso uma semana antes do evento, né? Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, como sempre. Beijo para o nome, Bambu Live, é nóis! Tchau, 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 tchau. E assim ficou pronto.